Quando você está na categoria de masterizar, as pessoas entram normalmente com o desejo de aprender algo. Então, quando você tem um produto de educação e você tem algo a ensinar para elas, elas vão dar o passo para aprender. Cara, eu quero aprender aquilo ali. Ela entra pelo desejo de conteúdo. Eu quero conteúdo. Eu quero aprender esse negócio. Beleza? Agora, ela entra pelo desejo de conteúdo. Se você consegue ajudar ela a desenvolver alguma habilidade, elas vão ficar. Logo, o resultado é algo que é muito forte para esse cara. Ele vai estar em busca de um resultado. Se você ajuda esse cara a desenvolver uma habilidade, ele vai pegar aquilo ali. Quando ele pegou a oferta do empresa eficaz, foi o quê? Foi exatamente isso, não é? Você mostrou para ele. Ele não falou assim, ah, o Cícero é tão legal, ele é tão divertido que eu quero caminhar perto dele. Não. Ele falou, cara, esse cara me mostrou que eu tenho um problema. Ele provavelmente tem a solução. Eu acredito nele. Parece que ele não é um picareta. Vou aprender essa parada aí. Então, eu quero aprender a gerir meu negócio. Entrei, aprendi. Win. Legal. Fiquei. Permaneci. Se eu não aprendesse, eu ia fazer o quê? Pedir reembolso, sair fora, desengajar, se eu não aplicasse aquilo que ele falou. Legal?